Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como podemos utilizar o café para fazer desenhos belíssimos, pinturas belíssimas. Então, se você ficou curioso com este tema, não saia daí! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério Oliveira, sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar utilizando o café ou a pintar utilizando o café. Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais importantes. Primeiro, vamos utilizar um lápis HB número 2 ou lapiseira. Para quem gosta de utilizar a lapiseira, eu particularmente gosto muito de usar o lápis preto HB número 2, que é aquele lápis convencional que utilizamos na escola. Também é muito importante a escolha do papel. É claro que para a experimentação vocês poderão utilizar o papel sulfite ou o papel canson, mas de acordo com o tipo de papel que você escolher, o resultado pode sair bom ou não tão bom quanto você desejaria. Então, eu recomendo o mesmo papel que utilizamos quando vamos fazer uma pintura em aquarela, que seria aquele papel texturizado ou papel que tem ali algodão na composição da sua fórmula, ali na formação da folha de papel, porque ele tem uma absorção melhor e o resultado fica incrível. Lembrando que a pintura é camada sobre camada. Então, assim, o legal é vocês pegarem um dia, bastante tranquilo, colocar várias folhas, uma ao lado da outra, vocês fazem o desenho, e aí vocês vão, como é pintura camada por camada, vocês vão, fazem uma camada de um desenho, depois faz de outro, depois faz outro, depois faz outro, e assim sucessivamente, né? Como se fosse uma pintura em série, tá bom? Para que o seu trabalho, ele possa ter um rendimento melhor. Então, vamos ao vídeo que eu quero mostrar para vocês, na prática, como vai ficar esta pintura. Como vocês podem ver, eu estou desenhando aqui, eu fiz um desenho, uma ilustração, né, aonde eu vou aplicar aqui os mesmos conceitos que nós estudamos no desenho de observação, como claro, escuro, luminosidade, sombra projetada, forma, volume, proporção, que são elementos pertencentes à linguagem visual, à linguagem do desenho, ok? Então, vocês vão observando aí que eu fiz o desenho, estou realizando aqui o desenho com lápis preto número 2, tá? E depois eu venho de forma suave com o pincel, né, utilizando ali o café como pigmento, tá? O importante é que não utilizem o café com açúcar, tá, pessoal? Utilize o café sem açúcar, porque senão vocês vão ter uma surpresa desagradável quando o desenho de vocês secarem, porque poderá aparecer aí a presença, ter a presença aí de formigas, e não é bem legal ter formigas no seu desenho, no seu trabalho, ok? Então, vocês utilizem o café sem o açúcar, tá bom? E aí vocês vão percebendo aí no desenho como está ficando. Então, conforme ele vai secando, que eu percebi que houve uma secagem, eu posso aplicar ali camadas até obter ali o tom desejado, né? Lembrando que nós fazemos essa passagem do claro para o escuro, utilizando o conceito de sobreposição, ou seja, camada sobre camada. E como vocês podem ver, está aí o resultado do nosso desenho. Olha só como ficou maravilhoso! E então, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Gostariam de experimentar mais e mais desenhos? Então, agora é com vocês! Usem a criatividade de vocês e experimentem à vontade aí a técnica, utilizando o café como pigmento para o seu desenho, para a sua pintura, ok? Você que está chegando agora, que não conhece o nosso canal, está chegando pela primeira vez, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que vocês possam estar por dentro de todos os assuntos relacionados ao universo da arte. E para você que já é inscrito, eu quero convidar você a ser membro do nosso canal. Quais são as vantagens de ser membro? Pois bem, vou falar uma das muitas vantagens. Vocês poderão ter acesso a conteúdos exclusivos, a postagens exclusivas do professor Rogério Oliveira, trabalhando em muitas de suas obras como artista visual, como artista plástico. Vocês também poderão concorrer a brindes exclusivos, a ter acesso a brindes exclusivos, por exemplo, como obras de artes assinadas pelo professor Rogério. Você gostaria de ter uma obra do professor Rogério? Então, seja membro do canal. E, claro, arte, cultura, entretenimento, conhecimento, educação, informação com uma boa dose de humor, vocês encontram só aqui no canal do professor Rogério Oliveira, Momento Arte. Desde já, eu agradeço a rica oportunidade de estar com vocês, contribuindo para um mundo melhor com arte. Então, beijo no coração, tchau, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo Momento Arte. Valeu, fui! Valeu, fui!